Não são nem duas, nem três, nem quatro, são sete mecânicas adaptativas que você vai aprender aqui. Sete movimentos que foram pegos do movimento original e colocado para algo muito específico, para você focar o músculo fraco, para você trabalhar com uma lesão sem parar de treinar. Então assim, são dez minutinhos de vídeo para você aprender coisas bastante avançadas, mas que o intermediário também já pode começar a utilizar. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o nosso primeiro exercício do dia de hoje é o supino feito pela metade. Aí você vai dizer, pô Leandrão, mas isso daí é um exercício de que você está fazendo ele errado. Não, muitas pessoas eu concordo, é verdade, mas existem outras pessoas como por exemplo, Rony Coleman, sempre sinto o Rony Coleman, né? Assisti a DVDs dele, ficava olhando, tentando entender cada coisa. E a gente vai extraindo pequenos detalhinhos, que vai acrescentando muito para a nossa vida de treinos, para a nossa vida profissional. E um deles é esse supino feito pela metade, tá? Não é só ele que fazia não. Por quê? O que acontece? Você tem um movimento de supino completo, perfeito? Beleza. O que acontece é que, quando a gente fala dos ombros, você vai perceber que eles fazem um movimento de bastante amplitude no começo. Então repara só o meu ombro, olha como ele está se movimentando pra caramba. Juntou aqui, quando juntou que eu vou fazer essa parte final, eu tô treinando mais o tríceps. Por quê? Porque o meu cotovelo mexe mais. Então aqui ó, ombro, 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 tríceps, 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 tríceps. Claro, tanto o ombro quanto o tríceps estão se movimentando simultaneamente. Eu tô falando em questão de predominância. Então aqui ó, tríceps, 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 ombro, ombro, ou seja, peitoral, 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 peitoral. O que que o Coleman fazia? Ele fazia isso aqui ó, ele colocava bastante carga e ele fazia só a parte de maior recrutamento do peitoral. Claro, se você quer juntar o seu peitoral, pra você trabalhar essas fibras da junção, você trabalha mais no final do que no começo, portanto não seria o adequado. Mas se você quer trabalhar bem mais o peitoral, isolando o trabalho do tríceps, você pode fazer o meio supino. Isso é uma biomecânica adaptativa. Seguindo essa mesma ideia, o nosso segundo exercício dos sete, que a gente vai abordar aqui, é justamente o meio desenvolvimento. Então da mesma maneira do supino, quando você está fazendo um desenvolvimento, você está trabalhando o seu tríceps, porque o cotovelo se mexe, não é? E claro, os ombros, porque a própria articulação do ombro está se mexendo. O que acontece é que aqui é muito mais ombro, e aqui é muito mais tríceps, aqui é muito mais tríceps, e aqui é muito mais ombro. Brent Warren gosta de treinar bastante assim. Quando ele vai fazer, ele faz isso aqui ó, então ele não joga até lá em cima e vem, até lá em cima e vem. Não, ele trabalha menos tríceps, ele só aqui ó. Brent Warren trabalha assim, e com movimentos explosivos. O que Brent Warren faz para preservar a sua lombar, e conseguir fazer esse roubo, é justamente você fazer esse exercício com as costas apoiadas. Então imagina que eu tenho aqui um banco apoiando as minhas costas, ou simplesmente essa adaptação, me apodero da barra e faço aqui ó, com as costas apoiadas. Então eu vou conseguir fazer essa mecânica adaptativa sem prejudicar, sem arriscar tanto. Então ele conseguia preservar um pouco mais o movimento, porque algumas biomecânicas adaptativas são mais lesivas. Não é o caso da nossa terceira aqui do vídeo, que é a rosca testa, que na verdade está errado, é rosca cabelo, ou rosca careca, para quem não tem cabelo igual eu. como que vai funcionar isso aqui ó? O pessoal faz como uma rosca testa, podemos fazer pegada supinada ou pronada, tanto faz. O pessoal traz aqui ó, na testa, só que olha só, acabou meu movimento, certo? Só que se eu jogo para trás, eu consigo ainda apertar bem esse movimento. Então olha só que legal, vou mais para trás aqui, então ó, estou trazendo aqui ó, trouxe, acabou o movimento. certo? Eu não vou nem encostar, porque se encostar é perigoso, então eu acabo aqui. Só que se eu jogo aqui para trás, olha só o que eu perdi de finalzinho, e aí agora eu tenho um movimento muito de amplitude maior. Se não fosse só isso, quando você faz aqui na frente ó, você tende a perder aqui, essa parte final, você perde por ação da gravidade ó, aqui o peso está caindo para frente, perfeito? Quando você joga para trás, você tem tensão em todo o arco de movimento, até ficar 100% estendido ó. Estendi 100% e olha, eu não estou reto aqui, ou seja, eu ainda estou vencendo a gravidade ó, tanto é que eu fico tremendo, aqui eu fico de boa, olha lá, estou estabilizado. Vou jogar para cá, você já começa a tremer para estabilizar o movimento, então você percebe que tem ação em todo o arco de movimento. Então rosca cabelo, e não rosca a testa, rosca careca, mas não rosca a testa. Como você queira chamar, mas leva até atrás da cabeça, que vai ser melhor. Número 4, uma remada no cross, que trabalha a lombar também. Então as pessoas estão acostumadas a fazer uma biomecânica padrão aqui, de fazer um exercício de remada, com uma postura muito bonita, isso é excelente. Agora Arnold Schwarzenegger, como que ele fazia aqui ó? Ele levava lá na frente, ou seja, estamos trabalhando a lombar, e jogava lá atrás, ó. É um exercício que envolve muito controle motor, porque apesar de parecer jogado, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, para não machucar a lombar. Mas aqui eu consigo trabalhar, tanto as dorsais, quanto a minha lombar. Então para quem está fazendo fazer um fortalecimento, talvez seja um movimento que você pode somar no seu treinamento. exercício. Quinto exercício, barras paralelas. Como que as pessoas fazem barras paralelas? Elas vão fazer assim ó, vai descer bem retinho, beleza. Como que eu posso fazer essas barras paralelas, focando mais o meu peitoral, do que em específico o inferior, do que o tríceps? jogando o corpo para frente. Então eu transformo ela, na verdade, num supino ó. Eu jogo para frente e agacho para frente. Eu continuo trabalhando bastante o tríceps, mas eu trabalho muito o peitoral. Para quem vai fazer peito e tríceps, pode colocar esse exercício para os dois, mas com mais foco no peitoral. As pessoas sempre perguntam, Leandro, o over é para peitoral ou é para dorsal? É para os dois, trabalha tanto o peitoral quanto a dorsal. Porém, nós podemos fazer um trabalho específico para isso. Isso é muito legal, quando a gente tem especificidade, a gente tem personalização do movimento. inclusive, deixo a dica. Sempre que você tiver uma dúvida sobre alguma coisa, procura aqui no canal do youtube Leandro Twin mais tema. Tem vários vídeos também sobre isso. Pessoal, quando a gente vai fazer o pullover, a gente trabalha os dois. Isso numa situação, num banco reto, perfeito? Então, quando eu faço aqui, eu trabalho razoavelmente falando, 50% do peitoral e 50% da dorsal. Perfeito. Mas, quando eu faço isso no final de um treinamento de peito, eu tenho a tendência de falhar o peito antes, porque o peito já está cansado. No mesmo jeito, se eu fizer dorsal, acontece o mesmo fenômeno, só que inversamente. Mas, eu posso fazer um pullover, justamente focado para peitoral. E como que eu faço isso? Mudando o grau de ação. Então, quando eu quero fazer um pullover focado para peitoral, eu vou fazer ele no banco inclinado. Então, aqui eu não vou conseguir alongar tanto as minhas dorsais. Então, automaticamente, eu vou trabalhar muito mais peitoral. Esse é o pullover de peitoral, perfeito? Esse é o nosso sexto movimento adaptativo. O nosso sétimo e último movimento, é justamente o oposto. Então, é o pullover mais focado em dorsais. E a gente vai utilizar o banco declinado para fazer isso. No banco declinado, a gente acontece, a gente faz justamente o oposto, do que aconteceu no inclinado. Então, a gente vai esticar muito mais e trazer lá de baixo, e trabalhar esse começo de movimento. Porque quando você está no banco reto, o começo do movimento é muita dorsal, e depois é muito peitoral. Então, o que eu faço ali? Eu isolo só na parte do peitoral. O que eu faço aqui? Eu isolo só na parte da dorsal. Você vai até perceber, quando você for fazer, ou quando você vê alguém fazendo de regata, a dorsal já fica diferente. Se você olhar a dorsal de um e do outro, você fala, ah é, aqui já deu para entender que a dorsal trabalha muito mais. Ó, vou entrar no movimento, e vou trazer até aqui atrás. Perfeito. Então, aqui vai ser um trabalho muito mais focado em dorsais. Sete mecânicas adaptativas, que você acabou de aprender, para aplicar no seu treinamento. Gostou desse vídeo? Se sim, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Não esqueça, dica de ouro. Olha a playlist de treino, que eu fiz para você. Gostei, tem de dieta, tem de suplementação, tem de tudo. Tudo pensado para você. Gostou desses exercícios, que são diferentes dos acostumados a ver na academia? Que tal ver mais um deles, que é para melhorar a sua pegada? Porque para melhorar a sua pegada, aquela pegada que está abrindo, para fazer encolhimento, levantamento terra, treinamento de dorsal no geral. Você não vai ficar fazendo extensão e flexão de punho, porque isso não vai funcionar. Você vai fazer esse vídeo aqui que expliquei tudo sobre pegada forte.